O passarinho olha o passarinho Isto é São Paulo, uma parte pouco conhecida por muitos, que maravilha, verdadeiro paraíso natural. Oi, bom dia. Bom, hoje é 1º de janeiro e nós estamos nos preparando para retornar a Belém. Daqui a pouquinho nosso ônibus chega e agora estaremos de volta em nossas casas. Oi, oi. Bom dia. Mas não é o que eu digo. Olha que maravilha. Eu nunca pensei que São Paulo tivesse uma maravilha dessa. A gente tem aquela ideia de prédios, prédios, construções, indústrias, empresas. Mas é no centro, né? Não, mas essa ideia aqui, nunca pensei. Olha, se for um dia em Belo Horizonte, você vai ficar, assim, também encantado. Já na cidade mesmo e também, assim, em lugares, sabe? Porque é só coisa história, você gosta de fotografar, né? E é bom que agora nós temos outro recurso. Pega, pode ser 300, põe num CD. Antes, imprimia, meu Deus, então, já pensou? Onde eu ia parar com 400 fotos impressas? Aí o que a gente faz? Sai tirando foto do gato, do pato, do pássaro, da pessoa, do que nos interessa. Depois pega as melhores, faz um quadro, ou então dá para alguém, ou então entrega para os donos, não sei. E o registro está lá. Olha, ginásio esportivo. Aqui nunca teve nenhum evento, não. Nunca, assim. Mas ano que vem ainda vai sair para alguma coisa. Mas já foi, já foi inaugurado. Já foi inaugurado. Para cá a gente queria te mostrar que ficar tá sério, a longe. Isso aqui vai ser um dia cedido para a seleção brasileira. Olha! Para outras, quando tiver coisa, outras... Não vai ser cedido, vai ser... Alugado. É alugado. Porque também cedido não tem. Tanto dinheiro não pode durar assim. Perfeito. Ou... Para outra... Outro tipo de dia vindo. Outro tipo de time que vieram jogar a Olimpíada para cá, eles alugam. Nós, quando estava construindo, nós viemos e viemos que estava fechado, a gente podia entrar. Quando estava cru. Isso aqui você, assim, no lugar... É igual lá em Belo Horizonte, que tem um museu. O dono mora lá. Tem uma casa lá também. Pensa, né? De acordar assim, todo dia e ver aquilo. Muito lindo. Como tá? Essa é a Serra... Da Cantareira. Serra da Cantareira. Então, foi aqui que os mamões assassinos se apagaram. Não foi? Terminou a carreira deles. Foi. Terminou a carreira deles. Vamos ver. Não, não pode abrir. Não, pode sair muito aberto. Não, pode sair muito aberto. Mas não é. É, as pessoas entraram. Acho que todas entraram também. Vamos entrar. Vamos entrar, Bento. Pronto Socorro. Os ministérios vieram para cá. Olha, tem um plano de socorro para cá. Tem um plano de socorro para cá. Vixe, tem um plano de socorro para cá. Tem um plano de socorro para cá. Tem entrada. Fez bem-vindo. Bom dia. Olha. Viu? Bom dia. Muito bonito. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.